O secretário-geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, informou que o governo vai liberar mais recursos para quem está no campo. Nós liberamos mais 15 milhões para o PRONERA. O PRONERA é um programa muito importante que existe no INCRA, que trabalha a questão da educação técnica. E além disso, além de liberar os 15 milhões, nós aceitamos uma proposta que veio dos movimentos para um amplo programa de alfabetização. Uma outra conquista importante é a liberação de mais recursos, eu diria quase que sem limites, para as agroindústrias. Num convênio BNDES, MDS e INCRA, o MDA, desculpa, que é muito importante porque se trata exatamente do processo de agregar valor à produção dos assentamentos e da agricultura familiar.